Entregue-se à prisão, João Coragem! Vem me prender se tu for algo, doutor Falcão! Ha-ha! É assim, é? Pois então, lá vai bala! A novela dos irmãos Coragem Fez sucesso na televisão Vou mostrar três irmãos que lutaram Contra o peso barro e o doutor Falcão João Coragem acabou do valente Carimpeiro de bom coração No garimpo lá de coroado Encontrou diamante valendo um milhão Pedro Barros, um homem vejoso Os capangas a pedra roubou E vendeu pro malandro Lourenço Que fugiu com ela e ninguém mais achou Depois de só de brigas e morte O João com coragem inventou Mas não tinha razão Sempre vence a verdade E o João no final triunfou Ao chegar oito horas da noite As mulheres queimavam a panela Esqueciam o feijão no fogão Não tocavam as crianças pra ver a novela Meu compadre é de tanto torcer Para o jôner que dá o mesmo barro Os olhos na televisão Saber gol, o bigode engoliu o cigarro Minha mãe assistindo a novela Onde andou o doutor bacão Quando quis agarrar a Diana Tirou o camanto na televisão Até meu papagaio lá em casa Com as galinhas contavam vantagem Quando entrava lá no galinheiro Ele diz que era o doutor dos irmãos coragem Onde andou o doutor dos irmãos coragem